O cara sacou 20 reais. O cara pegou 20 reais emprestado. Irmão, você viu, você deve ser um garoto de 18 anos, 19 anos, é uma pessoa que tá ali iludida com essa história. Pegou 20 reais achando que ela vai pegar 20 reais, não vai. Não tem problema os 20 reais. Os juros, 3,19 reais, que dá 7,57% ao mês. Quanto que dá essa taxa de juros ao ano? Cadê? Aqui, ó, 492%. Eu vou até te falar mais aqui, ó. Isso aqui é a taxa, pelo visto, no período. Isso aqui é no mês, 16% ao mês. Por ano, essa taxa tá 492%. Só que aí vem a pegadinha. Fica comigo, irmão e irmã, aqui. Olha a pegadinha. Olha por que a gente tem que se rebelar mesmo. Olha por que a gente tem que ir pra cima. Olha por que os bancos são inimigos, que devem ser vencidos. Enfrentar, não tem papo com o banco. Não tem conversinha, não tem conciliação com o banco. Tem enfrentamento. Sabe por quê? Por quê? Qual que é a sacada? Não é só os juros. O cara pega e cobra uma tarifa pra você pegar esse dinheiro emprestado. De quanto é a tarifa? Dezoito reais e oitenta. O cara pegou vinte reais emprestado e pegou dezoito de tarifa. Então a taxa de juros de verdade é a tarifa mais os juros. A lei manda ele colocar no lugar aqui uma coisa chamada CET, que ninguém nem sabe direito o que é CET. CET é custo efetivo total. Ou seja, quanto que é os juros de verdade. Não os juros que o banco tá te falando, que o banco te engana. Ele cobra tarifa, cobra uma taxa de cadastro. Ele vai te cobrando coisa pra não chamar de juros. Resumo da ópera. Sabe qual a taxa de juros do irmão ou da irmã que pegou vinte reais emprestado por ano? Sabe qual a taxa de juros de verdade? Quatrocentos por cento já era pra assustar, né? Sabe qual a taxa de juros que o banco Santander... Vamos falar o nome. Sabe qual a taxa de juros que o banco Santander tá cobrando dessa pessoa que tá pedindo vinte reais? Oitocentos e sessenta e um mil setecentos e sete vírgula vinte e dois por cento. Oitocentos e sessenta e um mil por cento ao ano. Isso é engraçado que a gente arredonda, nem fala o setecentos e sete, né? Setecentos e sete por cento de juros ao ano já seria o maior juro da Via Láctea. O Santander tá aqui. O William que me mandou. Isso aqui é um documento. Tá lá em cima ali, ó. Vinte e quatro do cinco de dois mil e vinte e quatro. Vinte e quatro. Semana passada. Semana passada. Santander cobrando juros de custo efetivo total. É o custo operação. É o juro que tá cobrando. De oitocentos e sessenta e um mil por cento ao ano. Durma com essa, meus irmãos. E se tu quiser continuar defendendo o banco, quem tá fazendo papel de trouxa é você. Ah, mas pega dinheiro emprestado quem quer. Tu acha que o cara que pegou vinte reais, tu acha que ele sabe que é isso aqui? E tu acha que vai acontecer alguma coisa com o Santander? A não ser a queimação de filme que a gente tá fazendo propositalmente aqui? Isso aqui é educação financeira, irmão. A gente tá ensinando todo mundo que tá assistindo a gente a olhar esse recibozinho que quando pega o dinheiro emprestado no caixa, pra olhar esse CT, custo efetivo total, e pra cair pra trás. E pra ficar, meu irmão, com raiva de banco. É com raiva de banco que tem que ficar.